Olá, bem-vindo a Harish. Nesse vídeo você vai ver um pupurri de apartamentos, não um específico, mas um pupurri deles para conhecer um pouco da qualidade e diversas opções. Temos apartamentos de três, quatro, cinco e até seis dormitórios. Aqui em Israel o apartamento é falado assim, há um prédio com um apartamento de três dormitórios, isso quer dizer dois dormitórios e uma sala. Apartamentos para locação vêm obrigatoriamente com ar-condicionado e armários de cozinha. Para compra eles vêm sem nada, aí o comprador faz a opção se quer ar-condicionado central ou localizado em cada ambiente. Harish é uma cidade novíssima, construída pensando em receber o morador, então tudo está pronto antes de você chegar. Parquinhos, escolas, já tem shopping, lojas e os moradores foram chegando e a estrutura da cidade já estava pronta. Temos mais de 50 jardins de infância, sete escolas grandes e é tudo novo, tudo arrumadinho, tudo bonito, os apartamentos todos têm varanda, elevador, vaga de garagem. O que mais? Ah, vem conhecer que você vai se apaixonar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Agora que você já viu um pouquinho de Harish, vem conhecer. Nós temos várias opções de apartamento para locação e para compra. Esperamos vocês. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.